Oi, gente! Bom dia! Hoje eu vou fazer, gente, um tom pela minha casa. Mãe, vem testar, mãe! Vamos começar pelo quintal. Não! Quintal bem apertadinho, mas tem planta ali, ó. Aqui é o banheiro. Oi, gente! Tá bem destiorada a minha casa, gente. Bem destiorada mesmo. Aqui é a cozinha. Aqui é onde eu ponho a cozinha. A porta da cozinha. Aqui é o cão d'água. Essa parte aqui é a cozinha, gente. Essa aqui é a cozinha na minha casa. Tá bem destiorada mesmo. Essa aqui é a cozinha que eu ganhei, ó. Bateria com essas louças também. Tá bem. Tchau. 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 Amém. Essa é a minha casa, pessoal. Então, quando eu vejo alguém dizer que tem casa simples, eu hoje resolvi mostrar um pouco da minha casa pra vocês. Toda destiorada, gente. Esse geladeiro aqui foi o que eu ganhei na Correios. Toda destiorada na minha casa. Pra quem acha que tem a casa simples, né? Eu não tenho vergonha de mostrar a minha casa, porque... É o que eu tenho, gente. Que eu tenho tudo é doado, né? Esta cômoda foi doada. Essa geladeira veio da Correios. Guarda-roupa foi doado. Esse aqui também foi doado. Que eu tô nos quartos. Eu não tenho condições de mandar ajeitar, gente, ó. Não tem instalação. Os fios são amarrados. Não tem instalação na minha casa. As paredes, ó. O vi... É, o vi... É. É... Dese... O tamanho dessa racha é duro, meu povo. Então, tudo que eu tenho aqui, gente, é... É pouco, é simples, mas é o que eu tenho, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, não tem instalação aqui em casa. Os fios são empendurados, os fios são empendurados, não tem instalação. Então, olha esse buraco ali. Aqui em casa está bem, mais bem, mais bem, mais bem de chorar, gente. Bem, mais bem, mais bem de chorar também. É pra vocês verem, né, que aqui não tem cama, né? É o quarto. É o que a gente faz, bota um colchãozinho, bota um colchão no chão, um pão e dorme em cima desse pão no colchão. Aqui é a cama da minha menina. Só tem essa cama aqui, tá na sala. É isso. Porta não tem tranca. Aqui é pra ser uma janela, mas não tem janela. Tá só a grade. Aqui é a área da minha casa, a área. Aqui é a área da minha casa. E aqui é o portãozinho, né, de entrada. Pois é isso, pessoal. Hoje eu tô mostrando um pouco da minha casa, né, pra vocês. Pra vocês ficarem conhecendo um pouco sobre mim. É isso, gente. Quem queria saber, sempre diz, eu leio que eu não mostro a tua casa. Pronto, aí é minha casa. Tem nada demais na minha casa. É uma casa simples. Humilde. Ó, precisando de um reboco. Aí é a minha casa, pra quem queria ver. Esta é a casa da Risolete. Um dia, quem sabe, né? Tudo que eu tenho aqui é... É do lado, né? Eu falei que as pessoas me deram. Então, pessoal... Gente, a minha cozinha. Aí quando eu vejo a Erika dizer que... A cozinha dela... Quando eu vejo uma pessoa dizer que a cozinha dela... É feia, eu digo... Meu Deus, imagina se isso é a minha. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Se assim Deus nos permitir. Amém? Um dia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.